E pra quem tiver me ouvindo, escute e preste atenção Eu vou contar uma história que faz cortar coração Dos vaqueiros que morreram no tombo de um caminhão Indo pra Malha da Grande, no estado da Bahia Correram a vaquejada que Zé Bezerra fazia Lá perto de Paulo Afonso, a capital da energia Dia 5 de setembro, deixaram os torrão sergipano Embarcaram os animais e partiram pra o chão baiano Mas não sabiam que a morte também ia acompanhando Chegando no rio Xinguó, onde a carreta tombou Só deu pranto e agonia, desgosto, tristeza e dor Sergipe ficou de luto e Poço Redondo chorou Se acabou seis companheiros, sete cavalo afamado Do pessoal que morreram, ficaram bem machucados E os outros que escaparam, ficam onze acidentados Chicão e Manoel de Enoque, Chagaido e o Sutoninho Aí o Tizé de Toninha, seis vaqueiros nordestinos Morreram todos embaixo do carro de Generino 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 não morreu, mas ficou muito abatido Joel, Ari e a Sandra também ficaram feridos Aí o Tizé de Osmerino foi sorte não ter morrido Chegou Régio de Zé Preto, junto a Joel Cabeludo Chegou Niltão de Zé Doce, dizendo eu também ajudo Vamos socorrer os homens, se não se acaba tudo Toninho e Tedes Soares, vaqueiros de Zé Ferreira Também ficaram debaixo da carreta boiadeira Por muita sorte escaparam dessa morte traiçoeira Zé Ferreira Zé Ferreira da Caissara ficou muito desgostoso Perdeu Chaga um bom vaqueiro, disposto e bem cuidadoso E o seu desgosto foi tanto que ainda vive nervoso E o seu desgosto foi tanto que ainda vive nervoso